Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar, nossa missão, queremos acolher você, que nos acompanha pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Telegram e também você que nos ouve pelas rádios web que transmitem o Evangelho, que o nosso Deus alcance cada vez mais o seu coração. Hoje é sábado, dia 7 de março, nós estamos na primeira semana da quaresma. Senhor Deus, nós pedimos que a palavra que hoje nós escutaremos nos traga conversão, caridade e um desejo de mudança, Senhor, que o teu Espírito Santo fale em nós, que o seu Espírito Santo aponte em nós aquilo que nós verdadeiramente precisamos mudar. Que assim seja. Amém. A palavra que nós vamos partilhar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis, os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, Jesus hoje vem nos dar um novo ensinamento. Havia já algo que tinha sido dito, uma direção, uma ordem que dizia, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí Jesus completa, eu porém vos digo, então Jesus hoje vem trazer para nós um novo, um novo, uma nova missão, uma nova direção, uma nova lei. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. É muito comum, era muito comum naquele povo, daquela época, dizer que se alguém fizesse algo a você, você podia odiar esta pessoa, podia até matar esta pessoa pelo ódio que você sentia dela. Então Jesus veio dar um novo, veio trazer um novo. Por quê? Porque a velha tradição trazia ódio. E nós muitas vezes trazemos dentro de nós, até hoje, esta velha tradição. Porque quando alguém nos faz algo que nos faz sentir raiva, nos faz sentir ódio dessa pessoa, nós queremos o quê? Nós queremos vingança, nós queremos descontar, nós queremos pagar na mesma moeda. Não é assim? Já aconteceu isso com você quando alguém te fez algum mal? Você querer se vingar, detestar a pessoa, ficar com raiva, querer descontar aquilo que a pessoa te fez? Por quê? Porque muitas vezes nós até dizemos assim, porque eu não tenho sangue de barata, eu não tolero esse tipo de coisa, comigo é assim, tomou, levou, eu vou pagar na mesma moeda. Temos até algumas frases que nós falamos, ou já ouvimos falar, nós realmente não temos sangue de barata não, amados. Nós temos sangue de cristão, e o sangue de cristão precisa amar aqueles que te fizeram mal. É fácil o que Jesus está nos pedindo hoje? Não. Jesus hoje nos pede o extraordinário. Para que você reze, para que você ame aquela pessoa que falou mal de você, pelas costas, aquela pessoa que inventou coisas a seu respeito, aquela pessoa que te prejudicou, aquela pessoa que não fala com você, ou até mesmo aquela pessoa que te traiu, Jesus vem dizer hoje, para você pagar o mal com o bem. Por quê? Porque assim, agindo dessa forma, nós nos tornaremos filhos do vosso Pai que está nos céus. Deus, porque o nosso Pai que está nos céus, amados, faz nascer o sol sobre maus e bons. Então, Deus é bom sobre aquela pessoa que comete uma atitude ruim, e Deus é bom para aquela pessoa que comete algo de bom. Deus ama aquele filho que cometeu algo de ruim, e Deus ama aquela pessoa que fez algo de bom. Por quê? Porque ele é Deus, e ele quer nos ensinar a ter esta caridade, esta atitude de perdão, porque isso nos fará mais felizes. Você já viu alguém dizendo que odeia o outro com alegria? Com felicidade? Com riso no rosto? Não. Quando você diz que você odeia alguém, que você quer se vingar de alguém, você põe ódio, você põe raiva, aquilo te traz um peso, aquilo te faz um infeliz, aquilo te transforma. O que Deus vem nos dizer hoje é que nós precisamos ir na contramão daquilo que o mundo prega, porque muitas vezes o mundo prega isso. Não, gente, você tem que se vingar dessa pessoa, olha o que ela fez com você, você tem que pagar na mesma moeda. Mas hoje, Jesus vem nos pedir para que nós amemos estas pessoas, aquele que nos fez mal, aquele que é nosso inimigo. E aqui, na leitura, ainda diz assim, Se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Amados, já aconteceu de você deixar de falar com alguém por algo que ela te fez? Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa e ela fez algo de mal para nós e nós viramos o rosto para ela, ficamos sem falar com ela? Então, Jesus está dizendo que os pagãos, os pecadores, aqueles que não conhecem a Deus, eles fazem a mesma coisa, eles fazem isso. Então, se a gente fizer igual, o que a gente vai estar fazendo de diferente? Como filhos de Deus, não estaremos fazendo nada. Deus hoje vem nos pedir que busquemos com Ele a perfeição, porque não há nada de extraordinário amar as pessoas que são legais conosco, que nos ajudam, que nos amam, que são agradáveis. Então, é muito fácil, não é extraordinário. Extraordinário é amar os inimigos. Extraordinário é buscar esta perfeição, é fazer algo a mais que os cobradores de impostos, que os pagãos. Os filhos precisam fazer diferente. Os filhos precisam fazer algo a mais. Então, que hoje, esta palavra nos inspire, Senhor, a olhar um pouco para a nossa história, a olhar as pessoas que passaram pela nossa história, que nos fizeram algum mal, para ver se resta algo ruim dentro de nós. Uma raiva, um ódio, o rancor. E sem dar, que nós hoje possamos ser curados disso, Senhor. Nós queremos a Tua cura. Nós queremos verdadeiramente nos converter nessa quaresma, mas nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos. Então, nós queremos a Tua ajuda. Nós pedimos que o Senhor nos mande o Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor nos mande a Tua graça, para que nós consigamos ser filhos e filhas novos, com uma lei nova, com um novo amor, com um novo perdão, principalmente com aqueles que nos feriram. Que assim seja. Amém. Desejo a você um dia, um sábado, cheio da graça de Deus e muito abençoado. Santo dia. Deus te abençoe.